Olá Boa Ars Desculpem lá, sou o aval e a pôr a âmbora bem Agora sim Ah, perdão Olá outros, espero que estejam tudo bem ou falsivos Eu hoje decidi falar um assunto dominado Eu nunca ouvi falar sobre este assunto em vídeos Eu já vi Este assunto é Se eu sou a favor ou não A favor ou honra A euanálise Eu sinceramente Eu sou a favor da euanálise Porém Há pessoas em ocidente ou em homens Há outras pessoas em âmbro Seja em sírio do corpo em âmbro Doenças ou acidentes e não há cura para Não há solução para sobreviver Uma pessoa em um acidente e fica em homens E os médicos dizem à família dessa pessoa E não há solução nenhuma para recuperar a vida do paciente Ou por exemplo Ou por exemplo Há mas Poderá haver ura mas A pessoa virá Há um vigil na alma A vida roda Ou os hados e por pessoas em âmbro Seja no pulmão Seja no uro Seja no Pantàris Eu conheci uma pessoa que morreu um ano no Pantàris Há um 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 Porquê? Porquê os familiares no caso da pessoa ir ao acidente e ficarem uma ou mais tarde poderá acordar de uma mais filha Eu vou dizer é uma é um assunto que não há ordem mas a pessoa ali sem as condições mas ao mesmo tempo a família a sofrer por não conseguir ajudar o doente ou no caso da pessoa arvorestal os familiares há muitos mais valia ele morrer ou ela morrer há outros não há ordem em sua opinião Mas é um assunto que deveria haver uma idade assim há países na europa há países na europa eu não sei comprar um iogur Acho que é na orlanda ou na belge acho que é na orlanda e a da pessoa não é gosta há tantos suicídios lá na orlanda ou eu a nasce e as vidas vão e irem se matar há pessoas que pensam assim ah eu a nasce e eu vou morrer e eu vou morrer não isso não isso já não é uma hora agora agora se a pessoa é uma não há ordem ou se há ordem enfim e eu vou morrer e isso aí eu deveria haver uma análise mas uma acuracização da pessoa ou da família se usar ou não Em relação às pessoas em âmbito há pessoas e os mentes dizem olha esse âmbito não vai ressaltar um hemioterapia não é um outro extremamente a pessoa o seu âmbito não vai resaltar não vai haver cura igual assim em poucos metros de vida mais vale nesse caso mais vale haver a análise para a pessoa sofrer com dores e para a família mas se for ao mesmo tempo sem poder fazer nada eu acho que isso deveria haver uma análise nesse caso se o âmbito eu vou dizer se o âmbito for eu vou dizer se o âmbito for de muito árdua muito árdua e não haja hipótese de dura eu já um outro análise porque há anos e esse e a pessoa e a pessoa e os mentes de entram logo ao princípio eu não sou um outro análise eu sou um outro análise e se o âmbito for de muito árdua e dizerem logo olha Estes âmbito em Ura vamos curar muito bem mas também há outros âmbitos de âmbitos e são de âmbitos logo ao princípio e ainda não em Ura é um assunto ampliado é o análise mas eu sou a favor do análise em âmbitos extremos sem asos e não há mesmo Ura não há mesmo nada a fazer e aí eu sou a favor do análise eu sei que muitas pessoas podem concordar comigo e outras não mas é a minha opinião e vocês olham sobre este assunto dêem um like ou um desligue e comentem beijinhos e um ótimo domingo